Família vítima, Zacob Uzumão, caso não aconteça domingo semana, mais ou menos, desde o colímbio à madrugada à hora do Timor-Leste, o vítima será na carreta para a estrada, mas o vítima está em tudo no banco, o resultado é no rá. A carreta-rua é no rá, mas o vítima está em novo na carreta. O ato criminoso, vítima será sentado lamentando que o vítima está em que a Esquadra Polícia de uma lei no município dele, onde logo é o processo de investigação, onde busca tuir suspeito. Entretanto, tem a informação, constituency, vittima Kataq, caso tudo a carreta não desconfia o se membro grupo Arte Marciais, Nebe Mak, governo reativa. Napoleão Silver, de Emen.